Queridos ouvintes e amados irmãos, recebam a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é a sua irmã Isabel Ferreira, que Deus abençoe a sua vida. E nós já estamos aqui para falar, para aclamar ao Senhor e as bênçãos de Deus sobre você e sobre a tua casa. Hoje nós vamos orar pedindo socorro divino, pois a Bíblia diz que aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra e aquele que bate, a porta se abre. Ore conosco, vamos falar com Deus, vamos buscar ao Senhor em oração e o Senhor nos ouvirá. Clamemos a Deus neste momento. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus tremendo, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus de poder, Deus de misericórdia. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, para pedirmos a Ti, Senhor, o perdão dos nossos pecados, para pedir a Ti, Senhor, o perdão das nossas fraquezas, o perdão, Senhor, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Meu Deus, de tudo que temos falado, pensado ou praticado, Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento a Sua misericórdia. Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento, Senhor, a Tua graça. Venha nos perdoar, Senhor, de todas as nossas fraquezas. Venha nos perdoar, Senhor, de todas as nossas palavras, daquilo que nós temos pensado, daquilo que nós temos praticado, daquilo que nós temos até mesmo o Senhor falado. Senhor, se nós cometemos algum pecado, e este pecado o Senhor está tentando nos impedir de sermos ouvido, está tentando nos impedir de ouvir o Senhor, nós te pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor venha estender as Tuas mãos de misericórdia, o Senhor venha estender as Tuas mãos de graça, Senhor, perdoando, Senhor, as nossas fraquezas, perdoando, Senhor, as nossas vaidades, perdoando, Senhor, as nossas iniquidades, perdoando, Senhor, os nossos erros. Ah, Senhor, nós te agradecemos, agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo, te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso, te agradecemos porque o Senhor é um Deus tremendo, meu Deus e meu Pai, nós queremos glorificar o Seu nome, meu Pai, nós queremos glorificar a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Pai, que o Senhor tem operado, o Senhor tem trabalhado. Estenda, Senhor, Tuas mãos de poder, Senhor, visita, Senhor, este irmão, visita, meu Deus, esta irmã, visita, Senhor, este lar, esta casa e esta família, Senhor, tem misericórdia deste ouvinte, tem misericórdia deste irmão, ó Pai, tem misericórdia desta irmã, tem misericórdia deste lar, desta casa, tem misericórdia deste homem e desta mulher, Senhor, a Bíblia diz, ó Pai, que quando Elias estava, Senhor, angustiado, quando Elias estava triste no deserto de Berceba, o Senhor, meu Deus, o encontrou, o Senhor o alimentou e o Senhor o fortaleceu, Senhor, neste momento, ó Pai, nós clamamos a Ti agora, para que o Senhor vá de encontro aos Elias, o Senhor, este irmão, Senhor, e esta irmã que está fraco espiritualmente, este irmão, e esta irmã que está desanimado, Senhor, na Tua presença, Senhor, por causa de uma calúnia, por causa de uma perseguição, Senhor, por causa de inveja, por causa de tantas coisas, essa pessoa está desanimada, essa pessoa está abatida, essa pessoa está triste, essa pessoa está rancorosa, essa pessoa está desanimada, meu Pai, nós rogamos ao Senhor neste momento, nós rogamos a Ti nesta hora, para que o Senhor venha neste momento, Senhor, visitar, Senhor, os Teus servos, fortalecendo com o poder da Sua Palavra, fortalecendo com Sua Graça, fortalecendo com a Tua unção, fortalecendo com o Seu renovo, fortalecendo com a Sua virtude espiritual, Senhor Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, derrama o revestimento espiritual sobre este irmão, derrama o revestimento espiritual sobre esta irmã, para que vença, Senhor, o pecado, para que vença, Senhor, a iniquidade, para que vença, Senhor, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, os prazeres, meu Pai, deste mundo tenebroso, pois a Tua Palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, meu Deus, expulsa os inimigos neste momento, que tem tentado calar a voz dessa mulher, para não orar, para não jejuar, para não clamar, para não buscar, Senhor, dai força neste momento, nós precisamos da Sua força espiritual, pois a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, a nossa luta é contra as potestades, reveste esta mulher de força, reveste este homem de poder, reveste esta pessoa de autoridade, Senhor, e que aquele que estava fraco, sinta-se forte, aquele que estava desanimado, sinta-se animado, aquele que estava sem vigor, receba vigor, aquele que estava sem ânimo, receba ânimo, meu Deus e meu Pai, aviva, ó Senhor, a Sua obra, aviva, Senhor, a Tua obra nesta vida, aviva, Senhor, a Tua obra nesta casa, aviva, Senhor, a Tua obra nesta família, aviva, Senhor, a Tua obra na vida deste homem, na vida dessa mulher, aviva, Senhor, a Tua obra, pois operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, agindo, Senhor, meu Pai, é o Senhor que corta o laço e quebra a lança, é o Senhor que, meu Pai, envergonha o inimigo, venha hoje dar poder a este homem, venha hoje dar poder a esta mulher, que ela se sinta forte, que ela se sinta renovada, que ele se sinta cheio, meu Deus, venha neste momento não trazer apenas o renovo, mas traz também a convicção, ó Pai, do chamado do Senhor para esta pessoa, quantos desanimados, meu Deus, e o inimigo tem falado na sua cabeça, o inimigo tem falado no seu interior, que o Senhor não escolheu esta mulher, que o Senhor não escolheu este homem, que esta pessoa não vai ir muito longe, marca hoje, marca hoje o chamado desta mulher com fogo, marca hoje o chamado deste homem com sua glória, marque hoje, meu Pai, o chamado deste ente querido com o seu poder, avivando, Senhor, a sua obra, avivando, Senhor, ao ministério, ah, Senhor Jesus, quantos se desviaram, quantos saíram da sua presença, meu Pai, e voltaram para as drogas, voltaram para o Egito, voltaram para a Babilônia, voltaram, Senhor, para o pecado, mas há crentes que estão orando agora, e intercedendo também pelos que se desviaram, para que o Senhor venha levantá-los, para que o Senhor venha renová-los, para que o Senhor venha enchê-los, derrama poder, Deus Pai, derrama poder, Deus Filho, derrama poder, Deus Espírito Santo, para capacitar o seu povo, a tua palavra diz, oh Pai, a tua palavra nos afirma, dizendo, em todo o tempo sejam alvas vossas verte, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, não deixa faltar a unção sobre esta cabeça, não deixa faltar a ousadia sobre este homem, levanta a lacala e a souda e clama na calabaxéia, labacanderecanda la maçonda la calabaxéia, lamanto comandar a basúria, levanta meu Pai, levanta essa mulher como a talaia, levanta este homem como profeta na sua casa, levanta essa moça para louvar o seu nome, levanta essa para expulsar os demônios, vai levantando vasos, oh Pai, levanta vasos cheios do Espírito Santo, levanta vasos cheios do seu poder, levanta vasos cheios da sua graça, levanta na bacoma, na calabaxéia, ou declama na calabaxúria, toca na ra maçou, declama na ra baixéia, toca meu Deus, toca nessa vida, toca nessa casa, Senhor, toca nessa família, meu Pai, Senhor, visita hoje o lar desta mulher, repreendendo, Senhor, toda a opressão, essa pessoa que não tem paz em ficar dentro da sua casa, não tem paz em ficar dentro do seu lar, não tem paz em ficar no meio da sua família, essa pessoa que não tem alegria, para estar no meio da parentela, pois o diabo tem colocado transtornos, divisões, o inimigo tem colocado a desavença, o inimigo tem colocado a raiva, o inimigo tem colocado o ódio, mas nós repreendemos nesta hora, saia em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo, saia toda briga, toda contenda, toda divisão, toda indiferença, toda incompatibilidade, toda desonestidade, saia, saia de dentro desta casa, Satanás, sai de dentro do lar desta mulher, Senhor Jesus, faz uma limpeza, varre a narapassou, decandaraia, lava esta casa, Senhor, com vassouras de fogo, lava esta casa, com mangueiras de fogo, lava a sudicanda, lamassu de candarabaxéia, vai tirando, Senhor, toda praga, vai tirando toda macumba, vai tirando toda bruxaria, vai tirando toda feitiçaria, lava esta casa, com águas purificadoras, lava, Senhor, esta família, com o sangue do cordeiro, lava, Senhor, lava, pois o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Senhor é a provisão para teu povo, lamanto, canaraço de candarabaxébia, lamanto, com a naracaia, vaso de candaraia, sai agora, saia desta casa, saia deste lar, saia desta família, saia deste casamento, sai da vida espiritual deste homem, sai da vida espiritual dessa mulher, sai de dentro desta casa, sai de dentro deste casamento, sai de dentro deste matrimônio, sai espírito da morte, sai espírito maligno, saia Satanás, saia daí agora, o Senhor te repreenda, meu Deus e meu Pai, vai restaurando a aliança desta família, vai restaurando a aliança dentro deste lar, Senhor, repreenda este demônio, que quer destruir este casal, para este marido não amar a sua esposa, para essa esposa não amar o seu marido, para viverem em brigas, para viverem em contendas, para viverem dissensões, em ódio, saia daí, demônio da pomba gira, saia deste casal, sai demônio da adultério, sai demônio da prostituição, sai agora, o Senhor te repreenda, o Senhor te derrota neste momento, o Senhor te derrota nesta hora, Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha hoje abrir as portas do livramento, que o Senhor venha abrir as portas da paz, que o Senhor venha abrir a porta da alegria, que o Senhor venha abrir a porta da felicidade, que o Senhor venha abrir a porta, Senhor do ânimo, a porta da coragem, a porta da paz, a porta, Senhor da bondade, abra na coma, na candore cama, na sudi, canda, na calabaxéia, canda, lamá, sudi, canda, labassou, ah, Deus de poder e de glória, abre as portas para os desempregados, abre as portas para este irmão, Senhor, repreendo, tranca a rua, repreende, esse demônio, que tem trancado as portas, esse demônio, que tem trancado os caminhos, esse demônio, que tem trancado as vendas desta pessoa, que tem trancado as vendas deste homem, que tem trancado as vendas desta mulher, meu Deus, repreenda agora, vai abrindo as portas da prosperidade, vai abrindo as portas da multiplicação, vai abrindo as portas, meu Pai, da prosperidade financeira, da prosperidade material, da prosperidade, Senhor, econômica, tira este homem das dívidas, tira esta mulher, Senhor, das mãos do agiota, tira esta pessoa, que está com o nome negativado, ajuda, Senhor, esta mulher a pagar as suas dívidas, pagar as suas contas, ajuda esta pessoa a manter os seus compromissos em dia, pois a porta que o Senhor abre, o homem não fecha, a porta que o Senhor fecha, o homem não abre, ah, Senhor, vai abrindo as portas agora, vai abrindo as portas neste momento, vai abrindo as portas, Espírito de Deus, vai abrindo as portas, Espírito Santo da verdade, abre as portas, meu Pai, da multiplicação, abre as portas, meu Pai, da prosperidade, abre as portas, da paz, abre as portas, da saúde, abre as portas, do livramento, abre a porta, meu Pai, pois a porta que o Senhor abre, o diabo não pode fechar, e a porta que o Senhor fecha, o diabo não tem poder de abrir, abre agora todas as portas, abre, Senhor, todas as portas neste momento, abre, Senhor, as portas, para esta mulher ser abençoada, abre as portas, para esta mulher ser próspera, abre as portas, para esta mulher vencer, vai trabalhando, meu Pai, vai trabalhando, meu Deus, vai agindo, Espírito Santo, vai agindo, Espírito da verdade, vai agindo, Espírito de Deus, trabalhando nesta vida, trabalhando nesta casa, trabalhando nesta família, trabalhando neste lar, abre as portas, da multiplicação, queima, Jesus, este demônio de miséria, que o dinheiro nesta casa, não dá para nada, queima o demônio da miséria, no meu da comida, o demônio da miséria, no meu da alimentação, que faz a comida acabar, antes do meu Pai, do próximo mês, que faz esta mulher, ficar Senhor, completamente apertada, sai devorador, da conta de água, sai devorador, da conta de luz, sai devorador, saia, saia agora, saia desta casa, sai da vida, deste homem, Espírito da doença, sai da vida, deste homem, Espírito da enfermidade, sai da vida, deste homem, Espírito de maldição, sai da vida, deste homem hoje, sai da vida, desta mulher hoje, sai da vida, deste jovem hoje, saia, 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 Espírito maligno, o Senhor, te repreenda, Satanás, o Senhor, te repreenda, Satanás, você não tem poder, nesta casa, você não tem poder, neste lar, você não tem poder, nesta família, meu Deus, vai abrindo as portas, da cura, vai abrindo as portas, da restauração, vai abrindo as portas, da multiplicação, vai abrindo as portas, da honra, vai abrindo as portas, da vitória, vai abrindo as portas, da prosperidade, cela esta mulher, com livramento, cela esta mulher, com prosperidade, cela este homem, com as bênçãos, dos céus, e guarda os teus servos, que ora agora, clama, ah Senhor, guarda os teus servos, que buscam, guarda os teus servos, que clama, seja com o teu povo, trazendo o socorro divino, a esta mulher, que está doente, tirando esta doença, tirando esta enfermidade, tirando este mal, Senhor, entra com a provisão, dos céus, guarda os teus servos, as tuas servas, que aonde chegar esta oração, oh Pai, o Senhor, venha aquecer as almas, o Senhor, venha a controlar, esta tristeza, apaziguar, esta tempestade, o Senhor, repreende os demônios, dentro deste lar, estabelecendo a paz, a alegria, e a bênção, é o que nós te pedimos, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos irmãos, que Deus vos abençoe, e voltaremos, logo mais, às 18 horas, às 18 horas, estaremos juntos, eu voltarei, logo mais, às 18 horas, e que Deus venha, abençoar todos vocês, fiquem com Deus, e que Deus os guarde, em nome de Jesus.